Música Galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, mais uma vez, vídeo de Last Day, último dia na Terra, galera Olha essa imagem irada, essa imagem louca Quem me passou essa imagem foi meu camarada Last Game, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição E antes de eu trazer essa matéria, galera, eu pesquisei na internet pra ver se algum youtuber tinha trago Eu vi que dois canais trouxeram essas informações, entendeu? New Games e o 4Play, vou estar deixando também os créditos pra eles aí na descrição do vídeo, beleza? Um abraço aí pra vocês, então vamos lá, galera, olha o que eu tô achando dessa imagem aqui Essa imagem aí, ó, o nosso personagem com essa máscara aí, galera, parece que é uma máscara de solda, olha isso Aí aqui, cara, ele me passou aqui na Play Store, parece que é da Ucrânia, sei lá, da Indonésia Um abraço desse tipo aí, ó, já tá atualizado ali, olha ali, ó O nosso personagem de frente pro zumbi, entendeu? Cara a cara ali, falando a imagem top, entendeu? Geralmente lá sai antes a atualização do que pra gente aqui, beleza? Agora vamos ver essa outra imagem aqui, ó Essa outra imagem já aparece o cara com a máscara de solda, entendeu? Não sei qual é o país, se é a Indonésia ou se é... Ucrânia, sei lá qual o país, não tô ligado qual é o país, não Com essa língua aí a gente não sabe Então, galera, bem provável que lá já vai chegar a atualização e depois vai vir pra cá O que acontece? O que eu reparei, tenho reparado nessa empresa, é que eles estão colocando as imagens antes de vir a atualização Depois que vem a atualização, a gente vai entender o lance das imagens Então vamos voltar aqui, que eu achei muito top essa imagem aqui, galera Que que eu acho que vai ser isso aqui? Vai ser, de repente, uma bancada, aquela bancada de armeiro ali Entendeu? Você vai ter que trabalhar com solda pra mexer nas armas, pra poder fazer esse equipamento ali Então, bem provável de você, pra poder colocar o equipamento pra fazer Você tem que equipar com essa máscara aí, entendeu? É o que eu acho, ou eles vão incrementar alguma bancada daquela que não tá liberada lá pra gente ainda Pode ser, de repente, quem sabe, vem aí na próxima atualização aí 1.7, quem sabe a atualização agora seja 1.7 Beleza, olha isso daí, ó, voltando aqui Beleza, Last Day Survival Beleza, show Tá um zumbi ali, é um zumbi diferente Eu, pelo menos, não vi esse zumbi ainda no jogo Quem sabe vai entrar um novo zumbi no jogo, entendeu? Aí, ali, tá a cara do nosso personagem ali, barbudo, pá Vamos lá, vamos voltar aqui Beleza, galera, deixa no comentário aí o que vocês acham Acredito eu que essa atualização vem amanhã Ou no domingo, sábado ou domingo Entendeu? E, galera, eu gostaria muito de pedir pra vocês deixarem o like Compartilhar o vídeo com amigos de vocês, beleza? É muito importante o like de vocês e a inscrição de vocês Não vai levar nem um segundo Dá um apoio também pro meu camarada, hein? O link vai estar na descrição aí, conto com o apoio de todo mundo Galera, agora a gente vai fazer a famosa gameplay Que a gente vai procurar bauxita ao vivo aqui e a cores Se não vier o big one, né? Mas vamos agora pra fazer aquela farmada louca Ó, galera, já estamos aqui na pedreira nível 3 Todo mundo sabe que aqui é carne de pescoço Vamos pegar essa fibrazinha aí Que a gente precisa muito de fibra, né, galera? Tô bem equipado Olha aí como é que eu tô aí Tô bonito na fita, hein, galera? Esse facão aqui vai embora rapidão Vamos pegar essa madeira aqui, beleza? Vou matar o zumbi junto com vocês aí E depois eu vou buscar a bauxita, né? Pra poder terminar minha bancada de armeiro Tô terminando minha bancada de armeiro, hein, galera? É, tô terminando ela E depois vou invadir lá com aquela arma improvisada lá Vou fazer ela, vamos ver se ela é boa, beleza? Vamos devagarinho aqui A gente vai devagarinho aqui, beleza? Vamos lá Pegar bastante coisa Vamos pela beiradinha, galera Por quê? A gente vai ter que chamar a atenção daqueles verdinhos lá Porque aqueles verdinhos é carne de pescoço, cara Aqueles verdinhos é carne de pescoço A gente vai no miudinho aqui Não vem nenhum, cara Impressionante isso Que para dessa Tô sentindo que vai vir o big one, hein, galera? Tô sentindo Que vai vir o big Olha isso, ó Já tá vindo um grandãozão ali, ó Vamos vir pra cá Aqui pra beiradinha aqui Já vamos pra pecar ele, beleza? Vamos lá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Caraca, tem que usar 10 vezes a... A porrada pra matar ele, cara Que que é isso? Vamos lá Vamos comer uma cenoura aqui Pra gente ficar full logo Ai, ai Isso é sacanagem, né, galera? Isso é sacanagem Isso é sacanagem mesmo Beleza Vamos lá Só na cara Só na cara Beleza Vamos pegar outro facão aqui logo, galera Já danificou a nossa roupa Vamos pegar essa comida aí, beleza? Vamos ver o que ele tem pra gente aí Opa, tem um cartãozinho cedo Top demais Cara, aquele minutinho ali que eu fui comer a parada Já veio um puto me cuspir, mano Aquilo ali me quebrou Sujou a armadura ali, já era Vamos lá, vamos lá Galera Dizem aí o que vocês acham aí Que eu... Da parada que eu deixei ali Beleza? Deixa aí no comentário de vocês aí Já me sujou, galera, ó Que safado, né? Impressionante Quando vem, vem tudo de uma vez O comentário é... Sobre essa máscara aí Entendeu? Acredito eu que vai vir Nessa próxima atualização aí Vem alguma coisa de novo Porque na atualização passada Na semana Se eu não me engano foi sexta-feira Que eles colocaram Pô, foi ridículo Ridículo Pintar baú, galera E uma parada cara da porra Muito cara mesmo Aquela lata de tinta lá pra pintar Impressionante Mas tá maneiro, tá maneiro Aí acredito eu que vai vir Uma atualização top agora pra gente Vem novidade aí Beleza? Ó, tá vindo um grandão aqui Já vamos tapecar ele aqui Beleza? Ficar esperto aí Ah, dei mole Voltei antes dele... Antes dele soltar a bomba dele ali Aquele peidão que ele solta, né galera Vamos lá A corda eu não quero não, galera A corda eu não quero Não adianta Já tô tudo imundo, cara Já tô tudo imundo Isso que eu fico bolado Dei muito mole aqui, mano Dei muito mole Vamos lá, vamos lá Vamos lá, pegar tudo aí Beleza? Show Vai cuspir Eu vou pegar ele por trás Beleza? Ó lá Molezinha, galera Se ligou aí como é que funciona? Ih, rapaz É um grandão aqui, ó Ah, esse grandão aqui é mole Porque tem que estar vindo big, né? Beleza, show Ficar na atividade, galera, ó Ó, tem que ficar esperto aí quando ele soltar aquele... Agora que ele não tem nada pra comer, não Vamos comer essa parada aqui Corda, caraca Só corda? Pô, não quero corda não, cara Já falei que eu não quero corda Entendeu, galera? Vocês vêm aqui pra pedreira aqui, cara Bota uma roupinha legal Não precisa ser essa daqui que eu tô usando, não Tem outras Se coloca a roupa lá e cai pra dentro Que é certeza de sucesso aí Leva duas... Dois facão aí Que vocês conseguem destruir essa... Leva dois facões Leva um pack de comida e pronto O resto do recurso Você pega aqui, cara Você pega aqui que não tem... Não tem errada, beleza? Não tem errada Vamos ver ele vindo pra cá Toma, ó Uma Toma duas aí, ó Engana esse otário aí Hehehe Apesar que ele já me sujou todo ali, né, cara? Vamos pegar esse relógio aí, né? Quem sabe Vamos dar a volta A macete, galera É aqui, ó Você pega Dá a volta todinha aqui Porque tu vai chamar todos os verdinhos Vai chamar os grandões que estão aqui perto, aqui, beleza? Aí tu vem na boa Depois tu começa a centralizar a parada, valeu? Então vamos lá Não começa com pressa, não Esse jogo tem que ter paciência Tá vendo ali, ó Tem uma vermelhinha ali, ó Dá pra mim invadir ele Mas eu não vou agora, por quê? Porque eu quero ter certeza Que eu limpei a área aqui, entendeu? Ó Tem uma ali, beleza? Vamos lá Vamos lá E agora a gente vai e agacha aqui E vamos ver Vamos tentar arrebentar esse otário aí Vamos tentar que aqui a gente... Olha isso, ó Vou longe, cucurucu Ó Tá vendo aí, ó Cuspiu Vamos dar a volta aqui, ó Mais duas agora já era Já foi de ralo, ó Porra, matou feinho Matou fraco Matou fraco, né? Porra, nem parece que é tubarão Aí agora tem um grandão ali, ó Tá vendo? Ó, vamos pegar esse aqui, ó Que tá mais fácil Depois a gente vai pra meiuca Ela pegar o grandão Vamos ver o que tem na... Nas paradinhas ali Beleza, show Esse jogo aqui é sinistro, galera Esse jogo tá sinistro Tá muito top, cara Esse jogo muito top mesmo Tem um baúzinho ali Mas eu vou pegar aquele grandão lá Vou pegar o grandão primeiro Vou pegar ele distraído, cara Aproveitar que eu tô... Vamos trazer pra cá Aproveitar que eu não tô... Com aquele fedorzão Que não dá pra poder fazer as paradas Toma, otário Nem vai levantar direito O cucurucu vai cair na minha frente aí, beleza Show Pano pra gente, né? Pano é top, né? Vamos ver o que vem nesse baú aqui, galera Junta aí Tomara que venha arma de fogo, né? Se vier uma glockzinha Tá bom Tá de um bom tamanho Mas nunca vem Nunca vem, não tem jeito Depois eu pego as paradas aqui Valeu, galera? Minha intenção agora é limpar Primeiro Agora se for uma arma Eu já pego logo, né, galera? Se for uma arma É, não veio o boot Cara, eu ataquei ontem A floresta nível 3, galera Eu peguei um cupom vermelho Se eu não me engano Cara, veio 4 Boots Matei os 4 Dois com arma de fogo E... Pô, muito top Dois tava com a glockzinha lá Me malargando o aço aí Mas não deu nem pro café, galera Não deu nem pro café Só peguei eles Olha isso Tão pegando tudo aqui, hein, galera Tão pegando tudo Não tô vendo os caixotes, hein Não tô vendo os caixotes Beleza Aqui nós já limpamos, hein, galera Já limpamos Então vamos fazer isso aqui, ó Igual eu costumo fazer Depois eu pego a fruta Eu não vou pegar a fruta agora, não Vou pegar logo esse Esse pangaré aqui Porque depois se eles me sujarem Eu já peguei a Carne deles, beleza? Vamos pegar esse outro aqui Vamos abaixar daqui É, galera, deixa no comentário O que vocês acharam dessa Dessa máscara aí Entendeu? Deixa lá no comentário Se vocês acham que aquelas imagens lá São fake, galera Entendeu? Vai que é fake Eu tô trazendo a notícia pra vocês Sendo enganado igual vocês, galera Deixei no comentário Ah, me cuspiu, olha lá Dei mole Na hora que eu fui Ah, vamos partir pra dentro aqui logo então Arranca logo o cucurucu dele Já fiquei boladão já Fedorentão Beleza, olha isso Não vai dar não, filho Mais duas Show Vamos ver aqui Vamos pegar uma carnezinha aqui Beleza Pega essa parada aqui Vamos comer essa carne aqui, galera Porque A gente precisa se alimentar aqui Pra poder pegar essas paradas aqui Vamos ver aqui O que tem nesse baúzinho aqui Eu não vi que tem no corpo do gordão, né? Vamos ver Vai que tem um cartãozinho maneiro ali Ó Veio a antena de disco Comida joga pra cá Comida a gente precisa Depois vem pegar essas paradas ali Vamos ver o gordão que tem O gordão tem pra gente, ó Essa parada aqui é top Aqui vai a gente poder fazer A nossa armadura aí Entendeu? Nossa roupa de guerra Já era Pega tudo ali, ó Isso, garoto Parte ali no meio Não tem nada pra pegar dele Só tem a pedra Não tem Não tem como pegar Pegar essa fruta aqui Galera, eu vou Fazer o seguinte Eu vou rodar aqui Vamos ver se A gente consegue pegar Mais uma caixa Eu tô achando estranho, galera Que eu não tô vendo caixa aqui Aqui tem outra caixa aqui Vamos ver Se a gente já Ó, boa, boa Agora pegamos três Se eu não me engano, né, galera Pegamos três Vamos lá Vamos lá Vamos ver Opa, tem uma paradinha ali Beleza Vamos pegar esse outro zumbi aqui É o lobo mau Morre muito fácil, né Morre muito fácil Não tá vendo aquela porra Daquele pano dele não, hein, galera Ó Não tem mais caixa, galera Não tem mais caixa Então eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu? Vamos torcer aí Ó, tem outra caixa aqui Eu acho que essa aqui Já abri, já abri Não tem jeito, galera Não tem jeito Vou passar aqui Encerrar o vídeo aí Gostaria de agradecer aí Muito obrigado aí Vocês tão mitando pra caramba Valeu? Tão ajudando demais o tubarão Valeu? Tamo junto aí Um abração Fui